Onde vai parar toda essa angústia Comecem a buscar desse amor que vai naufragar Não sei te dizer, finjo não saber Mas tudo que eu sinto é que eu tô perdendo você Quando anoitecer e o cais acender Começa minha busca quase oculta Sem te ter Você é um mar e eu mal sei nadar Por isso eu me afogo no teu colo devagar Onde vai parar toda essa luta Permita a busca desse amor que vai nos salvar Eu vou te escrever pra você saber Que ainda não é tarde pra um resgate E deixa eu te ter Você é um mar e eu mal sei nadar Por isso eu me afogo no teu colo devagar Devagar E deixa eu te ter que ir para você Eu vou te levar para você Eu vou deixar-me ir E deixar-me perto Não deixe-me ir Não deixe-me ir Eu vou deixar-me perto Não deixe-me ir Você é o meu Meu mal sem nadar Por isso eu me afogo No teu colo Deixa eu te amar Não deixe-me ir 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 Eu vou deixar-me ir A CIDADE NO BRASIL